Movendo uma moto e um carro que deixou um morto e seis feridos na TV 018 no Conde. Acompanhe os detalhes. Tribuna Livre com Bruno Pereira. Tô de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Arapuã. Acidente trágico na ladeira que liga Conde a Gurugi, aqui no litoral sul do estado da Paraíba, na TV 018. O copo bombeiro foi acionado para vir até o local porque pessoas ficaram presas nas ferragens. Segundo informações, uma pessoa morreu no local e oito pessoas foram transferidas para hospitais na capital paraibana. Vem comigo, meu querido Ramon Schneider, para a gente mostrar em detalhes o que aconteceu, a cena que realmente é uma cena terrível. O que nós vamos mostrar aqui agora para você que nos acompanha através da TV Arapuã. Informações envolvidos neste acidente, dois veículos e uma motocicleta. Então, vamos mostrar um detalhe, a informação é de quem foi a vítima fatal. As informações nos ovos, identificado como sendo Paulo Estinha, que seria motorista alternativo. O rapaz da moto saiu ferido, mas foi levado, transferido para a capital paraibana. Vamos mostrar um detalhe para os amigos que nos acompanham. Olha só uma cena que realmente faz tempo que eu não vejo uma cena como essa envolvendo acidente. Bom dia, o pessoal da Polícia Militar já está aqui no local também. Nós vamos respeitar aqui a cena isolada pela equipe da polícia aqui, isolada esta cena do acidente. Enfim, a gente mostra dois veículos envolvidos, um veículo Fiat e quatro portas. Esse outro veículo parece ser um veículo central da Nissan e oito pessoas socorridas para o trauma. A equipe de perícia já do local, polícia civil, núcleo de acidentes já aqui marcando presença. O corpo do Paulo Estinha está ali já coberto. Mostra ali um detalhe, Ramon, por gentileza, aqui próximo. Não sei se era esse o carro que pertencia a ele. Era o próprio Paulo Estinha. Era ele, né? Era esse aqui. O Paulo Estinha é uma pessoa muito conhecida aqui, motorista de alternativo. Está coberto ali com plástico térmico, justamente para evitar que as pessoas fiquem vendo o corpo a olhos nus, descoberto. E aí, para evitar, a equipe do SAMU que veio ao local preferiu colocar aquela capa térmica para poder cobrir o corpo do Paulo Estinha, que não resistiu e morreu ao local. A moto envolvida é aquela ali que está sendo ali também periciada pela equipe de peritos da polícia civil do nosso estado. E aí, nós estamos aqui mostrando em detalhes para os amigos da TV Arapuã essa situação que nós registramos, estamos registrando aqui. Realmente um acidente muito, muito forte. E aí está mostrando detalhes para os amigos. Mais uma viatura do bombeiro militar que a gente mostra aqui para os telespectadores que acompanham através da TV Arapuã. Lamentável, né? Lamentável. Quem teria provocado esse acidente também ainda é uma dúvida. Não se sabe informar ao certo o que aconteceu. Foi uma ultrapassagem de vida, uma falha humana, uma falha mecânica. Ou seja, tudo isso está sendo levantado pela equipe da polícia que está aqui no local. E você vê nas imagens do nosso Ramon, dessa cena do acidente que aconteceu nesta ladeira da PB018 que liga Conde Gurují, Gurují Conde, no litoral sul do estado da Paraíba. Convivia com ele e qualquer pessoa que convive com o papai sabe o quanto ele era batalhador, ele era guerreiro. Inclusive... Muito responsável no trânsito, por sinal, né? Com cuidador. Meu pai foi quem fundou aqui os alternativos daqui do Conde. Então, eu sei o quanto o pessoal aí está sentindo, o pessoal chorando ali perto do corpo dele. E é isso. Você é a filha mais velha dele? Isso. Eu sou a filha mais velha dele. Do meu pai eu só vou ter lembranças assim, dele lutando. E tinha que acontecer desse jeito, né? Ele trabalhando... O que ele mais gostava. ...e passando no que ele mais gostava. Sempre dedicando a vida dele para a família dele. Sempre. Você chegou a falar com ele hoje pela manhã? Não, a gente estava dormindo. Ontem a gente, quando chegou em casa, eu tinha uma filhinha, né? Jasmine, ela era muito apegada a ele. E parece que ela estava sentindo. Você é a primeira neta dele? É a primeira neta dele. Então, ela adoeceu. E eu não estava entendendo por quê. Ela é doente, sem motivo nenhum. Mas ela era muito apegada a ele. Era a minha pipoquinha, para cima e para baixo com ela. Muito apegada. E minhas irmãs gêmeas também, então... Você chegou a falar com ele ontem também? Sim, com certeza. O que foi para falar com você disse aí? A gente estava jantando na mesa. Ele queria comer mandioca com carne de sol, de todo jeito. Mas é isso, é só lembranças boas do meu pai. Eu tenho muito, muito orgulho, muito orgulho. Muito orgulho de ser sua filha, pai. Quinta-feira passada, ele estava prestes a passar o ponto dele, né? Devido à idade, já cansada. Aí, infelizmente, aconteceu essa tragédia aí. Ô, Fabio, ele foi um estudador, inclusive, da associação aqui. Sempre lutou. Era um cara realmente envolvido na luta com vocês, né? Era um popular, era uma pessoa ótima, assim, chegava, brincava com um dia a dia, não tinha perreio com ele. Era uma pessoa batalhadora, era muito pai, que era pai e avô. Tava até uma netinha nesse aniversário nascida agora, uma neta dele. Ele estava feliz da vida, porque ele estava cuidando da netinha, aquela coisa toda. Era uma festa quando chegava lá no ponto com a gente. Brincava no dia a dia, era uma pessoa ótima, Pauluchinho. Mas que Deus vai botar a alma dele em bom lugar, porque ele merece. A gente tem informações preliminares, né? Coletadas junto aos policiais militares e guardas municipais que atenderam chegar no mesmo momento no local. Eles disseram que a condutora do veículo Vessa ultrapassou uma motocicleta, né? E no local proibido, né? Que é duas faixas, faixas contínuas. E veio abarroar frontalmente com o veículo da vítima fatal que estava na mão dele. Essa informação de que a moto teria batido primeiro no Vessa e ele perdeu o controle? É, como eu disse a vocês, são informações preliminares. Estamos diligenciando em busca de uma testemunha presencial, né? Que viu tudo o que aconteceu. Mas o que a gente tem aqui é de informações das primeiras autoridades a chegarem no local, entendeu? Mas assim, vai ser fundamental a ouvida da testemunha presencial, que já foi identificada. E nossos agentes estão aí diligenciando no sentido de trazê-la pra ser ouvida formalmente. O que a perícia conseguiu levantar aqui de cara, inicialmente falando, oficialmente falando, uma ultrapassagem desde vida foi o que causou esse acidente. Exatamente. Aqui, como os senhores podem ver, faixa contínua é uma circunstância que enseja a autuação em flagrante da condutora, né? Que foi hospitalizada em estado grave por homicídio culposo na condição do veículo automotor. Vamos proceder às ouvidas formais de todos e, confirmando essa situação, ela estará internada em estado grave e ficará custodiada. Caso haja essa confirmação, que foi ela que deu ensejo a esse acidente. Olha, minha gente, lamentável, mais uma situação de acidente. Todo final de semana, sempre na segunda-feira, tem informação de acidente. Eu queria que você dividisse a tela comigo agora, com o Austin Lewis, que vejam só...